Música Música Opa! 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 E aí, Jumira, se prepara para dar início ao nosso lindo estar para trás. Boa semana a hora, o bem! O nosso lindo, o que deve ser? Acessão! O rei, o rei, quem mandou você pra mim? Isso com a sua vida A vida foi com o meu trabalho Que fez mais uma de amor Por Deus Por Deus Por Deus Essa é a sua vida Eu não vou doer E a sua vida